Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo, vamos passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero falar sobre os detalhes da contratação do goleiro John, o segundo reforço anunciado de forma oficial pelo Internacional ontem à noite. Quero falar também, gente, sobre a oferta do Inter para contratar Gabriel Baralhas, volante de 24 anos do Atlético Goianiense, o presidente do clube goiano acabou dando algumas manifestações importantes sobre este assunto. E claro, Charles Aranques, Inter, Flamengo, vamos falar sobre isso depois da vinheta. E aí, gente, vamos trocar uma ideia então e nesse vídeo eu quero começar falando sobre os moldes de negociação envolvendo a contratação do goleiro John, goleiro que foi anunciado ontem pelo Internacional e que vai ser apresentado nesta manhã no CT do Parque Gigante após o treino que está rolando lá no CT. O John foi contratado pelo Inter por empréstimo, mas não é um empréstimo tão simples assim, afinal o Inter também está adquirindo 15% do passe do John nesta negociação. O Inter não coloca um real novo nesta negociação. Como assim não contratou o John a nada? O Inter abateu uma dívida, na verdade duas dívidas que o Santos tinha com o Internacional no valor de um milhão e meio de reais. Este valor está atrelado ainda à compra do Eduardo Sacha, lá em 2019, feita pelo Santos, e também do Marcos Guilherme, que foi emprestado agora recentemente pelo Inter ao Santos. Acabou que o Santos não pagou umas boas parcelas do Eduardo Sacha e o Inter então perdoou esta dívida em troca de 15% do passe do goleiro John, mais o empréstimo dele até o final de 2023 aqui no estádio Beira Rio. É bom dizer, tá? O John antes de ser emprestado para o Inter renovou o contrato com o Santos até o fim de 2025. Então caso lá no final do ano, em dezembro, o Inter queira ficar com o John, terá que desembolsar cerca de 4 milhões de reais ao clube paulista. Então é uma negociação nova, é um novo molde a partir do que acontecer na temporada. É bom dizer, tá? No Beira Rio há um otimismo muito grande que o John vai brigar pau a pau com o Kehler pela titularidade. O Kehler encerrou o ano muito bem, tanto é que teve uma renovação salarial até 2026 com o aumento de contrato. Foi perseguido pelo Vasco da Gama durante um bom período da janela de transferências. Então o Inter acredita que o Kehler vai seguir tendo um ótimo ano e vai ser o titular. Mas é claro, trouxe uma garantia, trouxe uma segurança que é um John, goleiro experiente, né? Apesar de ter só 26 anos, jogou já uma final de Libertadores pelo Santos contra o Palmeiras em 2020. E foi o goleiro do Santos naquela trajetória, inclusive com grandes jogos, incluindo contra o Grêmio, tá? O Santos eliminou o Grêmio naquela Libertadores, empate em 1x1 em Porto Alegre, depois uma goleada de 4x1 na Vila Belmiro com uma boa atuação do John. Então o Inter aposta nisso, né? Num cenário hipotético, vamos lá, o Kehler tem algum problema na Libertadores, né? Num jogo importante, seria complicado colocar o Emerson Júnior, que é um goleiro promissor, mas tem 23 anos. E o Inter entende que precisava de um cara mais experiente, né? Pelo menos pra essa temporada foi a leitura que o Mano e o Léo Martins, preparador de goleiro, né? Teve ao solicitar a contratação do John. Então chegou já anunciado oficialmente ao segundo nome, ele e o Mário Fernandes, até agora, as peças que o Inter contratou. Gostou da contratação do John? Deixa aqui nos comentários, quero te ler sobre este novo reforço que o Internacional está contratando. Quero falar sobre Gabriel Baralhas, porque ele pode ser o terceiro reforço do Internacional para a temporada de 2023. Gabriel Baralhas, meia, volante do Atlético Goianiense, aquele velho debate, né? O Edenilson era meia e eu era o volante, porque é um jogador parecido com o Edenilson. Claro, o Edenilson tem mais qualidade técnica em relação ao Baralhas, mas a função do campo que o Inter está procurando é justamente pela saída do Edenilson. O Baralhas pode fazer uma segunda função, onde hoje está jogando o Carlos de Pena e pode fazer também um corredor ali mais aberto pelo lado direito ou até mesmo do lado esquerdo. O Baralhas, então, gente, tem uma negociação em andamento com o Inter. O presidente do Atlético Goianiense, o Edson Batista, confirma isso, dizendo, olha, tem uma ótima relação com o presidente Alessandro Barcelos, a preferência é do Internacional, mas eu também não posso ficar de mãos abanando aqui. Eu preciso de uma compensação financeira ou de jogadores em troca, né? Porque ele é o meu capitão, ele é o principal jogador do Atlético Goianiense e eu não posso perdê-lo só porque o Inter está fazendo uma oferta cinco vezes maior salarial para ele. Claro, toda vitrine, né? De jogar a Série A, jogar a Copa Libertadores, jogar num clube grande, como é o Internacional. Então, me parece que é só uma questão de tempo, né? De achar um molde de negócio que seja viável para o Inter e que seja aceitável para o Atlético Goianiense. A última informação que eu obtive é que os clubes estavam negociando um empréstimo com opção de compra e com a possibilidade do Inter emprestar alguns jogadores para o Atlético durante a disputa da Série B. É, jogadores que hoje, né? O Inter não tem nenhum para emprestar. Todos que estão no elenco estão à disposição do Mano, exceto o Mikael, que aí é uma outra conversa, né? Não é nenhum jogador que pertence ao Inter, pertence ao Salernitana da Itália. Então, o Inter próximo do Baralhas, ainda faltam alguns detalhes de negociação com o clube Goiano, que deve ser resolvido aí durante a semana. Vamos aguardar para ver os desdobramentos do Colorado, né? Nessa negociação com o Gabriel Baralhas e eu quero saber se tu aprova a contratação desse jogador, deixando o teu comentário aqui embaixo. Mais ágil, antecipa o saldo do FGTS em menos de 24 horas. São 10 saques aniversários que tu pode fazer em menos de 24 horas para colocar o dinheiro na conta, começar o 2023 sem boletos pendentes, fazer um investimento, fazer uma viagem, enfim. Tu pode fazer o que tu quiser, o dinheiro é teu e a mais ágil faz o processo para colocar ele na tua conta de forma muito rápida, sem pegar fila de banco, burocracia, nada, né? Tudo 100% online e de forma rápida e ágil, né? Porque estamos falando da mais ágil. Link na descrição do vídeo ou nesse WhatsApp que está aqui entrando na tela. Para a gente fechar, eu quero falar sobre Charles Arangues. Afinal, o Inter terá uma reunião importante com o jogador nos próximos dias para entender os moldes do retorno do Arangues ao Internacional. Ele se ofereceu ao Inter e mandou um recado para a diretoria, trouxe esse vídeo aqui no canal, inclusive, falando, olha, gostaria de voltar para casa, o Inter é uma possibilidade, já joguei aí, gosto do lugar, gosto da torcida, gosto da cidade. Então, seria um retorno, como é que eu posso dizer, provável para ele, um retorno viável para ele. Só que para o Inter ainda não, por conta dos números que o Arangues está colocando no negócio. E ontem surgiu a informação de que o Flamengo poderia entrar na negociação, vamos dizer assim, né? Porque não é bem uma negociação, é o fato do Arangues ter na mão o seu passe, afinal ele já pode assinar um pré-contrato. E como não está nos planos do Leverkus em uma renovação, faltando quatro meses aí para ele ficar livre, ele conseguiria uma liberação antecipada. Então, o Flamengo estaria de olho porque está vendendo o João Gomes para o Wolverhampton ou o Lyon da França, ninguém sabe ao certo ainda, né? Então, o Flamengo pode entrar na parada porque o Vitor Pereira gosta muito desse jogador. Preferência do Inter, mas o Inter já disse aqui, não trata o Arangues como uma prioridade, apesar de ter uma reunião para entender os moldes de um possível retorno aí nos próximos dias. Você gostaria de ver o Arangues no Inter? Se não, é bom uma ida dele ao Flamengo? Deixa no comentário também e não esquece de fazer o teu cadastro em kto.com, estaduais rolando pelo Brasil, Copa São Paulo de Futebol Júnior na reta final. Então, tem muita coisa para você dar o seu palpite, kto.com, lembrando, né? O cupom COLAR está aqui na tela, te dá 20% de cashback no teu primeiro depósito. Então, faça isso com a kto.com. Beleza, gente? Aquele abraço, a gente se vê com as últimas do Inter sempre aqui no canal, então ativa as notificações, deixa o teu like. E se chegou até o final, dica para mais colorados, estamos chegando a 100 mil inscritos e eu quero levar meu conteúdo cada vez mais para outros torcedores do Inter, afinal o ano está começando, né? Tem gauchão, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro e nós vamos falar muito do Inter por aqui. Aquele abraço, tamo junto! Tchau, tchau!